Muito bem, estamos no problema 26. Para o quadrilátero que aqui nos mostram, um quadrilátero é um polígono com 4 lados, perguntam-nos a que é igual a medida do ângulo A mais a medida do ângulo C. Já sabemos que a soma de todos os ângulos do quadrilátero é igual a 360 graus. Podem achar que isto é mais uma coisa a juntar à vossa lista de coisas a memorizar, assim como a soma dos ângulos de um triângulo ser igual a 180. Mas vou mostrar-vos que não é necessário memorizar isto. Vamos imaginar um quadrilátero. Vou desenhar-vos um. De facto, isto é verdadeiro para qualquer polígono. Digamos que este é um quadrilátero. Não temos de memorizar que a soma de todos os ângulos é igual a 360, embora essa informação possa ser útil para todos os quadriláteros. Vou mostrar-vos como podem sempre encontrar a medida da soma dos ângulos internos de um polígono, seja ele qual for. Só temos de o dividir em triângulos. Depois, só temos de memorizar uma coisa. Se o dividirmos em triângulos, este ângulo mais este ângulo mais este ângulo tem de ser igual a 180. Da mesma forma, este ângulo mais este ângulo mais este ângulo também tem de ser igual a 180. Então, os ângulos neste quadrilátero são este ângulo e este aqui. Depois, este ângulo e este aqui. Bem, este é apenas a soma destes dois e este é a soma destes dois. Então, se estes três tiverem a soma de 180 e estes três também, este mais este mais este mais aquele, dá um total de 360. Podemos fazer isto com qualquer polígono. Vamos fazer um de cinco lados. Vamos fazer um pentácono. Então, um, dois, três, quatro, cinco lados. Qual é a soma dos ângulos de um pentácono? Só temos de o dividir em triângulos. Quantos triângulos cabem num pentácono? Vejamos. Um, dois. Em cada um destes triângulos, a soma dos seus ângulos vai dar um total de 180. Então, este, 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 mais este, 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 mais este, este e aquele, seria 180 vezes 3, que é 540. Essa é também a soma das amplitudes dos ângulos deste pentácono, pois a soma destes três ângulos dá este, a soma destes dá este e a soma destes dá este. Assim, quando tiverem um polígono de 20 lados, podem descobrir quantos triângulos cabem dentro dele e saber qual é a soma das amplitudes de todos eles. De qualquer modo, regressemos ao quadrilátero. Um quadrilátero tem 360 graus como total da soma dos ângulos. Assim, a medida do ângulo A mais a medida do ângulo C, mais estes dois ângulos, vou escrever isto, mais 95 mais 32 é igual a 360. Então, vou escrever A mais C. Vejamos, 95 mais 32 é 127. Mais 127 é igual a 360. A mais C é igual a 360 menos 127. E o que é isto? É 233. Certo, esta é a opção. Muito bem. Pergunta 27. Se A, B, C, D é um paralelogramo, se os lados são paralelos, qual é o comprimento do segmento B, D? Então, querem o comprimento daqui a aqui. Esta é uma coisa interessante. Para já não vamos provar nada, mas esta é uma coisa que devemos saber, especialmente se querem ir a competições de matemática. Se temos um paralelogramo, os lados opostos são paralelos. Logo, as diagonais bissetam-se uma à outra. Isto quer dizer que dividem a outra diagonal ao meio. Então, esta diagonal divide esta em dois segmentos com o mesmo comprimento. Portanto, se esta é 6, este também vai ser 6. Esta diagonal divide B, D ao meio. Portanto, se esta é 5, este também vai ser 5. B, E é 5. E, D é 5. Logo, B, D tem de ser 10. Opção A. Vou copiar para aqui o 28. Um cone circular reto tem um raio de 5 cm e altura de 8 cm. Muito bem, já o temos aqui desenhado. Qual é a área lateral do cone? Ótimo, der-nos uma fórmula. A área lateral de um cone é igual a π vezes R vezes L, onde L é o comprimento da geratriz. Então, sabemos que R é 5. Portanto, só temos de descobrir o comprimento da geratriz. Este é L aqui. Bem, este parece-me um problema para o trema de Pitágoras. Este é um ângulo reto. Sei que é muito estranho por ser a três dimensões, mas este é um triângulo retângulo. Estamos a considerar uma fatia do cone que inclua a parte pontiaguda. Dizemos que 5 ao quadrado mais 8 ao quadrado é igual a L ao quadrado. Este é um ângulo reto. L é o comprimento da hipotenusa. Então, obtemos 25 mais 64 é igual a L ao quadrado. 89 é igual a L ao quadrado. Portanto, L é igual à raiz quadrada de 89, a não ser que tenhamos cometido algum erro aqui. A raiz quadrada de 89. Ótimo, já estou a ver ali a raiz quadrada de 89. Devemos estar no caminho certo. Portanto, L é igual à raiz quadrada de 89 e dão-nos a fórmula para a área lateral do cone, como πRL. Então, πRL é igual a π vezes R, o raio da base, que é 5, vezes o comprimento da gera 3, que é a raiz quadrada de 89. É igual a 5π vezes a raiz quadrada de 89, que é a opção D. Quando vi o número 89, fiquei preocupado, mas estava numa das opções. Problema 29. Muito bem. Vou passar para aqui o problema e limpar este. Pronto. Imaginem que ABCD é um papagaio de papel. De facto, parece que é um papagaio de papel. Qual é a área da figura ABCD em centímetros quadrados? Qual é a área disto? Só temos de descobrir a área de cada um destes triângulos. Qual é a área de um triângulo? Bem, a área de um triângulo é igual a metade da base vezes a altura. Então, qual é a área deste triângulo? Bem, na verdade, isto é simétrico. Se soubermos a área deste triângulo, sabemos a área deste triângulo, pois este é 6 e 8 e este é 6 e 8. Então, a área deste é 6 vezes 8, é 48. 48 vezes 1 meio é 24. Este vai ser 24 pelo mesmo argumento. Então, quando os somamos, obtemos 48. Estes dois juntos vão ser 48. Agora este triângulo. 8 vezes 15 vezes 1 meio, isto é 4 vezes 15, que é igual a 60. Este vai ter a mesma área pelo mesmo argumento, 60. Nem sequer temos de multiplicar por 1 meio, pois vamos acabar, eventualmente, por multiplicar por 2, ou somar um ao outro. De qualquer modo, temos 60 mais 60, mais 24, mais 24, que dá 120 mais 48. Portanto, 168. Opção C. Problema seguinte. Problema 31. Gosto destes problemas, agora que passamos a par das congruências e semelhanças. Vamos lá, então, ao exercício. Se um barril cilíndrico medir 22 centímetros de diâmetro, quantos centímetros rolará em 8 rotações numa superfície lisa? Estamos, então, a imaginar uma roda, uma espécie de pneu. Vou desenhar um círculo. Temos de olhar para o barril cilíndrico de lado, pois acho que é isto que querem. Este é o lado do barril. Dizem que é um barril cilíndrico e mede 22 de diâmetro. Portanto, esta distância aqui, esta distância é 22. O que dizem é que esta coisa vai rolar 8 rotações numa superfície lisa. Vai rolar 8 vezes. Vai rolar 8 vezes e mover-se para a direita. Então, quanto é que anda enquanto rola? Se pensarmos isto um pouco, concluímos que vai cobrir o perímetro do círculo 8 vezes. Se este ponto está a tocar no chão, depois de mover um perímetro de distância, este ponto estará novamente a tocar o chão. Uma forma fácil de pensar nisto é como esta coisa se move para a direita à medida que rola quando se deslocar um centímetro, será este ponto, um centímetro ao longo da circunferência, a tocar no chão. Um centímetro ou o que seja. Depois, dois centímetros ao longo da circunferência será este ponto a tocar no chão. Portanto, vão ser oito perímetros em oito rotações. Então, quanto mede o perímetro deste círculo? O perímetro é igual a π vezes o diâmetro. O diâmetro que já nos deram é de 22 centímetros. Então, o perímetro é igual a 22π. Então, vai mover-se oito perímetros em oito rotações. Portanto, 22π vezes 8 é 176π. É a opção C. Vemo-nos no próximo vídeo.